A presidenta Dilma Rousseff emitiu comunicado hoje em homenagem ao Dia do Servidor Público e agradeceu aos trabalhadores pelos serviços prestados aos cidadãos brasileiros. Dilma Rousseff disse que, como servidora pública, ela tem orgulho desse grupo. Para a presidenta, os servidores colaboram na construção de uma nação mais justa e desenvolvida.